Bebedouro interior de SP. Dá pra ver que o tempo tá bem nublado. Choveu ontem e talvez vai chover mais tarde, né? Mas vamos trabalhar. Quem trampa tem dinheiro, quem mosca fica sem. Eu quero as de 50 e quero as de 100. Vamos dar mais um rolezinho pra bebedouro, né? Enquanto eu me dirijo ao trabalho. É, todos os dias eu venho almoçar na minha casa. E agora estou indo ao trabalho, porque eu não sou pastor. Eu sou nilista. Ateu. Nilista. Muitos buracos em bebedouro. É, indo em sentido ao meu local de trabalho, ó. Saindo da zona norte em direção ao centro. Não, não é o centro de Macumba. É o centro da cidade. E bebedouro tá desse jeito. Choveu ontem. Hoje tá com um jeito que vai chover mais um pouco. E deixa chover. Chuva no telhado, vento no portão, se não fechou. Que cocô. Que cocô. O sinal fechou. É... Como eu tava falando, né? Sou ateu. Sou nilista. Sou racionalista. Vai sinal. A moto vai passar no sinal do Armei. Quer ver? Eu tava pensando esses dias. Aqui vai ser o bombeiro futuramente. Futuramente. O crente mente. O crente que diz que Jesus vai voltar é um mentiroso. O crente. Você vai pro céu? Você vai pro céu o dia que estiver chovendo? Ou o dia que estiver de sol? Aquelas nuvens lá no céu, crente? É algodão? E as ruas de ouro? É pra cima das nuvens? E aqueles que vai na igreja universal? E compra as mansão lá no céu? É... No céu vai ter divisão de classes sociais. Vai ter divisão. Lá no céu também. A coisa é... Meio complicada. Aí, ó. Tiozinho que tá na reciclagem. Na minha frente, um Hyundai. Atrás de mim, um Amarok. Cara, meu sonho de consumo é um Amarok TDI. Ó, essa que vai passar. Não dá pra ver aí atrás, né? Ó o buraco. Ó o buraco. Fie. E meus vídeos são assim, né? Bem... Simplicista. Hoje o dia tá escuro. Tá feio. Tá nublado. Aqui o par é meu. Mas não vem ninguém. Vambora. E tá feita escuro, ó. Pela visão que eu tô tendo aqui do vídeo. Parece 8 horas da noite. Mas não é. Agora são meio-dia. Meio de 10. Por aí. Eu lembro que nessa esquina aqui, me atropelaram de motoca. Aqui o par é nosso. E eu vinha vindo pela outra rua. O cara não parou de carro. E eu tava correndo uns 60 por hora de moto. Dei no meio. Então, eu sempre respeito a sinalização de trânsito. Mas, hoje mesmo que o par não é meu, eu dou uma paradinha básica, né? Porque é complicado. Eu tive sorte que eu não me machuquei no acidente. Bom, já tô chegando no trabalho, né? Pra... Quem é de bebedouro sabe, né? É, a empresa que eu trabalho fica aqui perto da igreja Nossa Senhora de Aparecida. Será que eu deveria pedir pra Nossa Senhora alguma coisa? Aí, vamos lá. Vamos ver. Talvez no entrar aqui vai dar pra vocês verem a igreja. É, não dá. Mas aí do lado tá a igreja. Nossa Senhora de Aparecida. Aparecida. Onde eu vou pôr meu carro? Pô, ali mesmo. Pô, ali bem perto da Nossa Senhora. Que aí a Nossa Senhora fica cuidando. E do mais é isso, ó. Aí, ó. A casa da Nossa Senhora é cheia de grade. Fiquem bem e deixem aí seus comentários.